E como eu falei no início do programa, é uma bomba, literalmente, de arrancar os cabelos. Mas assim, tô brincando, não. O papo é bastante sério, envolve uma das principais apresentadoras da TV Globo. Estamos falando de Ana Maria Braga. De novo! E uma situação que aconteceu dentro do Mais Você, que resultou uma demissão por justa causa de um profissional que estava ao lado da Ana Maria nos últimos 26 anos. E desde que a Ana Maria apresenta essa sensibilidade maior no programa, eu tava com essa pulga atrás da orelha falando, tem angú nesse caroço. Será que é problema de saúde? Será que é alguma coisa na perna que ficou mal resolvida? Todo mundo buscou uma justificativa, né? Porque foi justamente depois dessa cirurgia na perna que ela apresentou essas emoções mais exacerbadas, né? Foi, exatamente. Enfim, muitos quadros ali, ela chorando. Às vezes, quadros que até não demandam, talvez, tanta emoção, mas ela tem colocado pra fora, né? E o que que me explicaram? A Ana Maria, ela fazia o cabelo dela, 26 anos na Globo, com o cabeleireiro, o Márcio Granado, que era contratado da Globo pra ser exclusivo ali pro cabelo da Ana Maria. Acontece que o Márcio, ele tava colecionando uma série de denúncias dentro da emissora que já estavam indo pro compliance. Contra ele? Contra o Márcio. Funcionários ali que levaram queixas que estavam se sentindo assediados moralmente pelo Márcio. Muitas queixas mesmo no trato ali, no relacionamento com as pessoas. E essas queixas direcionadas todas ao compliance, que já tava investigando esse caso. Mas teve uma última confusão recente, que tem cerca aí de mais ou menos um mês, que o Márcio teria perdido um pertence no camarim e teria acusado uma pessoa da produção ali, cravado, que ela teria roubado ele, que foi ela. A menina teve uma crise de choro, ficou muito mal. Aquilo ali meio que contagiou a produção porque gostam muito da menina, sabem que ela seria incapaz de pegar qualquer coisa de alguém. E encorajaram a menina, falaram, olha, o Márcio já tem uma série de queixas, vai lá e leva isso pro compliance. Você foi acusada de roubo. É muito sério. Na frente de muita gente. A menina ficou com medo porque, enfim, o Márcio tá 26 anos ao lado da Ana Maria, não quis levar pro compliance. Mas a própria equipe do Mais de Você resolveu levar a denúncia pro compliance. E aí, quando chegou no compliance, falaram, opa, mais uma. Já era a sexta denúncia que chegava no compliance contra o Márcio. E a gente ficou sabendo que algumas dela, a Ana, inclusive, conseguiu contornar. Tá. É justamente pra não perder ali o Márcio, o cabeleireiro dela. E o que acontece? O Ricardo Hodgton fez uma investigação lá com o compliance e viram que as denúncias eram contundentes e achou que essa acusação foi muito séria porque puxaram câmera, viram que não tinha nada com a menina, que a história não procedia. Tá, foi a alta direção mesmo que decidiu isso. A alta cúpula da Globo, que decidiu isso. Então, chamaram a Ana Maria e falaram, nós vamos desligar o Márcio. Por justa causa. Nossa! E a Ana Maria falou, mas como é que vai ser? Porque ele é o meu cabeleireiro e eu não faço com mais ninguém. É nele que eu confio, que já tô acostumada, eu só olho, ele já sabe o que eu quero. E eu não quero perder o Márcio. Falaram, olha, então tem um problema, Ana, porque ele tá terminantemente proibido, depois dessa demissão por justa causa, de entrar nos estúdios Globo, ou seja, em qual núcleo, qual estúdio for. Não pisa mais na emissora. Ele não pisa mais aqui dentro. E a Globo fez o seguinte, nós vamos agora deixar nas suas mãos pra que você indique um novo cabeleireiro, porque a gente quer um contratado pra fazer você aqui do zero, até porque a gente precisa de alguém aqui, principalmente as quintas-feiras, que você grava dois programas. Você faz o ao vivo e deixa o de sexta gravado. Então, tem muitas ações de merchan que precisam fazer tua caracterização, não tem jeito. No dia da Rita Lee, da homenagem da Rita Lee, foi o primeiro dia que mandaram uma equipe nova. Ela já tava ali mais emotiva com isso. Antes da Rita Lee, a gente lembra que ela já teve algumas outras situações de choro no programa. Porque falaram, desde que ele saiu, a Ana tá vivendo um luto, como se tivesse morrido uma pessoa, e a Globo tá achando que isso tá muito exagerado. A Globo até falou, Ana, ninguém morreu. Ele continua ali pra você, você pode trabalhar com ele. Podem ser amigos fora. Mas o que a gente quer é que ele não faça nada ligado a um produto Globo, porque ele tá fora da Rede Globo. E aí vem a bomba. Vamos fazer, então, antes da bomba, dele falar o que é a consequência disso, fazer um resumo dessa história, não é? Porque a Ana perdeu o seu cabeleireiro de 26 anos. Vocês sabem que pra mulheres que têm um cabeleireiro fixo, e o caso dela é mais de um quarto de vida, pra vocês terem uma ideia, é mais que um cabeleireiro, gente. Vira amigo, vira parente, vira confidente. Ela tinha uma amizade muito grande. Vira tudo. É parte da sua vida. Estão achando que ela tá exagerando, que ela tá de luto, mas ela perdeu, profissionalmente, alguém muito querido. Porque esse cabeleireiro da Ana tava sendo alvo de muitas reclamações por parte de funcionários que iam até o departamento, né? Que recebe esse tipo de denúncia na Globo, compliance, e falando, falando, falando. Até o dia em que ele acusou uma camareira de ter roubado alguma coisa dele. E isso foi o fim da picada. Não tinha prova, uma acusação leviana. A menina ficou chocada por medo de perder o emprego, porque ele era cabeleireiro da Ana, né? Ela preferiu não ir fazer essa reclamação oficialmente à alta direção, mas a equipe do Mais Você, indignada com essa atitude, foi lá e contou tudo pro pessoal que ele tinha feito o resultado, demissão e por justa causa, né? Porque realmente esse tipo de coisa é grave, é muito sério. E a partir daí, a Ana, quando foi comunicada, ela ficou indignada, ficou chocada, ficou revoltada e ficou de luto mesmo, né? Um luto profissional, vamos dizer assim, mas que vai mais além. E a partir disso, ela ficou muito abalada com essa história. Porque alguém que cuida da sua imagem, porque cuidar do cabelo, você tá cuidando da imagem da pessoa. Alguém que é um braço seu importantíssimo no seu trabalho lá dentro. Embora, de repente, dessa maneira, ela fez tudo pra que ele ficasse, a emissora disse, não, aquele não bota mais os pés, aí realmente ela ficou numa situação muito difícil. Colocar uma equipe inteira à disposição da Ana não interessa. Não conhece ninguém, não tem afinidade, não sabe como ela gosta. Teria que começar um processo, que ela começou há 26 anos lá com o Granado. Então, não deixa de ser um desfalque muito grande na vida da pessoa profissional e pessoal também. Até que aconteceu uma outra história. Aconteceu isso dela estar muito chorosa por uma série de coisas, desde que ela voltou da cirurgia, sensibilidade à flor da pele. E por trás, esse não deve ser o único motivo, mas é um motivo muito forte pra ela estar realmente abalada psicologicamente, e emocionalmente ter perdido alguém que era a parte integrante da vida dela. Todos os dias com ela, talvez até nos finais de semana, a gente não sabe. Mas ali, todos os dias com ela. E vocês sabem como a Ana muda de visual, como ela troca de cabelo, como ela troca de cor, como ela troca de corte, tudo ele. Sabe? E agora, como é que fica? E ele foi muito importante pra Ana, que me falaram que esse luto que a Ana tá sentindo, a ausência ali do colega, é porque ele foi muito importante pra ela nos momentos que ela enfrentou o câncer. Sim, de pé do cabelo, né? Ele tava lado a lado com ela nessa questão, dando injeção de autoconfiança nela, deixando ela bonita. Naquele período que ela tava usando as perucas do Crispim, ele escolhia, ele botava, bota um rosa, bota um... Ela sentiu muito, muito. E no caso da Ana, ela sentiu muito, porque como ela tava já tentando evitar que isso acontecesse, esperaram o período que ela saiu pra fazer a cirurgia na perna, pra desligar. Então, quando ela voltou desse dia, ele já não tava. É, um golpe... Então, isso pegou ela de surpresa também, desde esse dia, ela tem chorado bastante, tem sentido bastante, tem relatado ali pra pessoas próximas. Não vê-lo aqui dentro da Globo, é como perder mais um amigo, que eu já perdi, né? Falando do Loro José. Então, ela falou, não tava preparada pra isso, mas aí vem uma situação que a Globo descobre agora, e que caiu como uma bomba lá, e causou um mal-estar muito, muito grande com a Globo. Com quem? Com a Ana? Com a Ana. Com a Ana e a direção da Globo, e que eles ainda tão tentando resolver. Que é o seguinte, a Ana, ela chega pontualmente, chegava pontualmente, às 7h15 da manhã no programa. Quando ela chegava lá, como é que era a rotina da Ana? Pra entrar, às 10h, né? Pra estar o programa, às 10h não era, ela chega às 7h15. Às 7h15, ela faz uma reunião de pauta, ali, alinha tudo que já foi decidido no dia anterior, dali vai pro camarim, faz o cabelo, faz as provas de roupa, e depois, por último, faz a maquiagem e entra no ar. E ela sempre foi aguardada às 7h15 certinho, porque tem esse cronograma ali do cabelo, maquiagem e tal. A Ana começou a chegar com o cabelo pronto e um pouquinho mais tarde. E começaram a achar isso estranho, porque ela tava recusando ao mesmo tempo as novas equipes. Mas, ao mesmo tempo, enquanto não tinha um novo cabeleireiro ali, às vezes, aconteciam algumas situações que a Ana falava assim, eu preciso agora de um cabeleireiro pra retocar isso aqui que saiu. E aí tinham que sair correndo, chamar alguém que não tava ali, e aí começaram a ver que ela tava pedindo o seguinte, eu quero só retocar o que já foi feito. Sim. Que já foi feito. E aí começaram a questionar, mas foi feito aonde, Ana? Foi feito por quem? Não, é que eu já venho, já tô chegando um pouquinho pronta pra adiantar, chegando um pouquinho mais... Até que a Cúpula da Globo descobriu que a Ana Maria estava chegando um pouquinho mais tarde, porque ela está alugando um quarto num hotel, ao lado ali da Rede Globo, e ela chega por volta das 5 e meia, 6 horas da manhã nesse hotel, pra fazer o cabelo com o Márcio Granada. Que é o hotel em frente à Globo? Isso. É. E ela já tava ali desde que ela retornou alugando esse quarto, e aí chamaram a Ana pra conversar, falaram, olha, nós não queremos o Márcio fazendo qualquer prestação de serviço, qualquer trabalho voltado pra algum produto Globo. Mas ela não é um produto. Pois é, e aí a Ana falou, mas ele é o meu cabeleireiro, eu quero continuar fazendo o cabelo com ele. Não tá lá dentro. E não vou aceitar qualquer outra pessoa aqui. E aí a Cúpula da Globo falou, Ana, nós precisamos ter um cabeleireiro fixo aqui no Mais Você, porque as quintas-feiras já estamos tendo problema de ter que chamar as prensas de um profissional, e muitas vezes pra retocar um cabelo, um penteado, que talvez a gente pense em mudar devido a uma caracterização de merchan, alguma coisa. Você tem que aceitar alguém fixo aqui com você. E o que a gente quer é que você seja preparada do início ao fim com a produção do Mais Você. A Ana não está aceitando e isso causou... Quando a equipe do Mais Você descobriu que a Ana estava num hotel com o Márcio Granada, parte da equipe da Ana se voltou contra ela. Ah, gente, tá louco, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí